Vamos fazer um update do Bitcoin que está aqui agora na casa dos 21.800 dólares, muito próximo da região importantíssima de suporte. Eu vou comentar para vocês o que eu estou fazendo aqui agora no curto prazo. Vamos dar uma olhada, então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos do canal e está acompanhando há mais tempo, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E também aqui de quebra tem um link do canal de alertas e do grupo Telegram, que quando eu não posto aqui alguma novidade no YouTube, pelo menos no canal de alertas, eu estou atualizando vocês aí. Inclusive a gente fez bons trades aí no final de semana, coisas que eu fui alertando vocês aí. Porque às vezes não dá tempo de postar um vídeo, tá galera? Então no Telegram eu vou estar atualizando vocês exatamente o que eu estou de olho aí, tá bom? Então galera, olha só, o Bitcoin está aqui agora nessa região dos 21.800, acho que é um suporte bem importante que a gente está buscando aqui para o Bitcoin. Vocês sabem aqui no diário, a gente estava fazendo esse padrão aqui, que é um Wzinho, até que inclusive rompemos essa região dos 21.500, 21.600. Então para mim aqui essa região dos fechamentos de candle aqui no diário é um suporte bem interessante, tá? Até aqui essa região próxima dos 21.500 dólares. Então é onde eu estou interessado, até onde eu estou interessado em fazer compras para o Bitcoin, tá galera? Basicamente o que eu estou fazendo aqui agora é isso. A gente está, e eu acredito que a gente está na região do suporte interessante, inclusive Fibonacci aqui na região de 50% dessa subida aqui, tá? O Bitcoin está formando aqui uma, inclusive na minha opinião, está formando aqui uma bandeira de alta, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui agora manter o suporte nessas regiões aqui dos 21.600 até a região dos 21.500. A gente pode fazer algumas armadilhas aqui. E se a gente conseguir manter isso aqui, o Bitcoin der esse respiro aqui, a gente tem grande chance de fazer esse rompimento, tá? Então, para mim aqui agora, eu estou apostando nessa alta aqui. Obviamente é um trade mais arriscado, né? Se você quiser esperar uma confirmação, acho que vale a pena esperar o rompimento desse canal aqui, tá bom? Se você quiser fazer um trade mais conservador. Se a gente romper essa região aqui dos 22.700, manter o suporte aqui, a gente pode buscar sim a confirmação do rompimento dessa bandeira de baixo aqui, que daria aqui como alvo, seria mais ou menos isso aqui. Então, nesse rompimento aqui, a gente buscaria a casa aqui dos 20, quase 27.000 dólares, tá? O Bitcoin poderia fazer isso aqui. Obviamente, você sabe, como eu venho falando para vocês aí, que eu vou estar vendendo bem antes aqui, tá? A região dos 25.800 aqui, eu vou estar realizando boas vendas aqui para o Bitcoin, tá, pessoal? A gente está ainda numa tendência de baixa aí, eu não sei se a coisa vai ainda melhorar muito, mas no curto prazo aqui, estou apostando nessa mini tendência de alta aqui, ver se a gente consegue fazer esse rompimento, porque o mercado está muito, o sentimento está muito bearish, né? Está todo mundo acreditando que o Bitcoin vai a zero, vai cair, agora vai voltar a testar aqui regiões abaixo de 19, né? Então, é o que eu estou apostando aqui agora, fazendo compras nessa região, tá? Com o stop aqui abaixo da região dos 21.300, tá bom? Se o Bitcoin perder essa região dos 21.300, daí realmente a coisa vai desandar e eu saio fora do trade, inclusive avaliando de entrar num short caso isso aconteça, tá bom? Então, basicamente, esperem o rompimento aí se você quiser fazer um trade mais conservador, eu esperaria o rompimento desse canal aqui de baixa, tá bom? Mas eu estou, se você me perguntar o que você está acreditando, André, eu estou acreditando mais nesse rompimento para cima, tá? Vamos ver se eu acredito, se acontece, né? Mas eu não estou aqui para adivinhar o futuro, tá, pessoal? Eu estou aqui para fazer análise para vocês aqui, tá bom? Então, o que eu estou acreditando é nesse rompimento para cima, devido ao sentimento bearish do mercado aí todo, né? Como está todo mundo apostando que o Bitcoin vai buscar, né? Vai continuar essa queda aqui agora, romper a região dos 20 mil dólares de novo, né? Buscar aqui abaixo dos... Enfim, é o momento que eu estou mais estressado em realizar com as compras, tá, pessoal? E para mim o sentimento está deixando claro isso aí, né? A gente pode ver aqui em TRDR, ainda acompanhando os indicadores de sentimento, está vendo que o sentimento ainda continua muito bom, tá? Nessa correção ainda o pessoal continua apostando que o Bitcoin vai continuar caindo, tá bom? Então é isso, pessoal. A região dos 40% de Fibonacci, de quebra, de tens, pux de liquidação aqui da BitMEX, conforme eu comentei para vocês ontem no Telegram. E atualizei a live do canal, né? Então, essas regiões aqui eu estou realizando compras pequenas, né? Eu fiz uma venda aqui, na verdade, eu tinha na região dos 22 mil e 800, estava com long aqui, que eu fiz compra aqui nessa região. Então, fechei esses longs aqui e agora estou valendo de recomprar aqui, estou recomprando, na verdade, nessas regiões aqui, fechando, né? Posições, analisando essas vendas aqui, recomprando, né? Regiões aqui até a região dos 21 mil e 600, um pouquinho para baixo, tá? Basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, tá, pessoal? Como vocês sabem, o Bitcoin tem sempre buscado esses pux de liquidação aqui, né? Minha aposta aqui é que a gente consiga manter suporte na região dos 20 mil e 500 pelo menos, tá, pessoal? Nessa bandeirinha aqui de alta que a gente está, nessa bull flag que a gente está formando para o Bitcoin. Tá bom, pessoal? Acho que é basicamente isso que eu queria falar para vocês em relação ao Bitcoin aí, tá? Vou falar um pouquinho também sobre SP500 e o índice do dólar. Não se esqueça também aí, quem quiser aproveitar as promoções aqui das corretoras, né? A PrimeSptik está dando o melhor bônus possível aqui para quem tem experiência com Mercado Futuros. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado aqui desse vídeo, tá? Então basta você criar a sua conta usando esse link e usar o cupom ANDREAFALT7 e você ganha até 7 mil dólares de bônus, tá? Obviamente quanto mais você depositar, mais bônus você ganha. É 7% do valor do depósito, né? Então com limite de até 7 mil, tá, pessoal? Então eu acho que é uma corretora muito boa aqui. Estou inclusive posicionando minhas ordens de compra aqui também para o Bitcoin nessas regiões que comento para vocês, tá? Então vale a pena vocês darem uma olhadinha na PrimeSptik aí. Inclusive dá para operar aqui a SP500 e outras coisas aqui também. Forex, né? Margem em Bitcoin, tá, pessoal? E essa semana sem falta eu vou fazer para vocês aí também o vídeo sobre copy trading e outras estratégias de como você rentabilizar as suas criptomoedas aqui usando a PrimeXBT, tá bom? Então, galera, vamos falar aqui do INIX do dólar e também da SP500, tá? O que está me preocupando aqui agora, que está me deixando, né? Tem que tomar cuidado é essa divergência bullish aqui no INIX do dólar. A gente está aqui fazendo fundos descendentes, enquanto o RSI fazendo fundos ascendentes, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso aqui. E a gente poderia formar aqui agora para o INIX do dólar esse padrãozinho, esse conezinho aqui, tá, pessoal? Então fiquem de olho, tá? Para mim isso aqui é preocupante, que mostra uma reversão dessa tendência aqui de baixa aqui agora no curto prazo, tá? A gente poderia então acabar voltando a subir aqui agora e seria péssimo para a SP500, tá bom? Então fiquem de olho nessa divergência aqui. Eu acho que seria importante a gente continuar aqui essa queda, né? Provavelmente para os mercados internacionais, para o Bitcoin. É muito importante que o dólar perca força aí. Vamos ver como é que vai ser. Essa semana aí vai ser importante, né? Você sabe que no dia 27 a gente vai ter a reunião do Fed. Vou estar aqui com vocês com certeza para comentar, né? A gente acompanhar juntos. Aliás, vai ser uma semana de bastante volatilidade aí nos próximos dias, pessoal. Acho que no dia 27, quarta-feira aí, fiquem de olho. É um dia que até, inclusive, não pretendo operar. Se o Bitcoin não mostrar força aqui agora, não acabar não seguindo nessa minha expectativa de conseguir ter uma, mostrar força e buscar a região dos 22.700, provavelmente vou fechar esse trade aí, tá? Não vou ficar muito posicionado. A gente vai ter bastante volatilidade aí, não é um dia que eu gosto de ficar muito posicionado não, tá? E o SP500 aqui, para mim, é importante ficar acima dessa região aqui, na região próxima dos 3.940 pontos aqui, tá, pessoal? Achei bem importante. De preferência, a gente conseguir ficar acima dos 4.000, tá? Acho que é muito importante mesmo a gente conseguir ficar acima dos 4.000. Eu tinha a expectativa do SP500 voltar a testar essa região aqui dos 4.150, né? Mas essa semana aí, dependendo como vai ser as falas do Jerome Powell, vai ser um pouquinho complicado, né? Se eles começarem a pegar mais pesada a taxa de juros, a gente pode ver problemas, tá, pessoal? Se eles aumentarem 0.75, que é o previsto, acho que o mercado pode dar uma respirada. Toda essa queda já está precificada, na minha opinião. Mas se eles forem mais agressivos, aumentarem em 1 ponto percentual, eu acho que a coisa pode aí ficar mais complicado aí pro Bitcoin e pros mercados aí, pra SP500, tá bom, pessoal? Então é isso, se inscreva aí no canal de alertas do Telegram, tá? Qualquer novidade de aviso pra vocês. Também aqui a dominância do Bitcoin tá me preocupando, tá, pessoal? Gostaria de ver essa dominância subindo, isso aqui me deixa incomodado, uma dominância assim, tá? Pra mim, o mercado bullish vai estar quando a dominância voltar a subir, tá? Enquanto isso, as pessoas continuam aí expulsando em altcoins. Eu acho que o Ethereum também é um motivo dessa dominância caindo, é realmente o Ethereum, tá? Mas o Ethereum tá numa região de resistência, como eu comentei pra vocês aí. No último vídeo eu posso fazer, de repente, mais tarde ou amanhã aí, mais uma análise do Ethereum, um update pra vocês. Tá bom, galera? Então acho que é isso. Falei basicamente tudo que eu queria falar aqui. Não esqueça de deixar aquele like aí pra apoiar se você gostou aqui do conteúdo. Qualquer novidade, eu volto aqui pra vocês aí, tá? Deixa aquele like, se inscreva no Telegram e a gente se vê em breve aí. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri